O Cerelo vem aí, a poeira vai subir, o coração vai balançar A Jaca de União, sobre a luz do pavilhão, a cruz já faz pensar O Cerelo vem aí, a poeira vai subir, o coração vai balançar A Jaca de União, sobre a luz do pavilhão, a cruz já faz pensar A Jaca, a Jaca, cem por cento seremos de Campo Grande Coruja da Sul-Oeste, voz da festa seremos Lentania tem festagem, o poder do orixá, olha a macamba, olha a macamba Bota a saída em verdade, o Cerelo é meio vulgar, olha no samba, olha no samba Lentania tem festagem, o poder do orixá, olha a macamba, olha a macamba Bota a saída em verdade, o Cerelo é meio vulgar, olha no samba, olha no samba Bota a saída em verdade, o Cerelo é meio vulgar, olha no samba, olha no samba, olha no samba, olha no samba Bota a saída em verdade, o Cerelo é meio vulgar, olha no samba, oあとam A CIDADE NO BRASIL Mentania, tempestade O poder do Orixá Olham a tampa, matança em liberdade O serenão é meu combate Olham o samba, olham o samba Mentania, tempestade O poder do Orixá Olham a tampa, matança em liberdade O serenão é meu combate Olham o samba, olham o samba Brilhou, brilhou, do grande raio clarão No marco sal em profissão, iniciou o seu balançar A lei está em cada fundamento, da borboleta sopa ao perto Ao velho tudo te barra, fogo e magia da terra Estado e defesa na guerra, chama que acende o amor Como serão seus filhos que nunca perdem o brilho, nem seu jeito sedutor Xangô, eixo, ó, o chá, guiô, no barra do seu axé E o bicho mais carojo, que se abriu em flor, queriam sair Xangô, eixo, ó, o chá, guiô, no barra do seu axé E o bicho mais carojo, que se abriu em mim É isso aí, barra No mar é um coral, a pedras ancestrais O forte peda-bal, que apontou no cais No canto da beada, até o altar da santa Um banho de água de cheiro Em 4 de dezembro, vivi-se de vermelho Na Baixa do Sabaqueiro, reparei Santa Bárbara chegou, e a coruja Em cantar em seu amor, Santa Bárbara chegou Reparei que meloiá, em seu louvor A coruja canta, dentaria a tempestade O poder do orixá, olha a batamba Olha a batamba, uma cança é liberdade O sereno é meu do bar, olhado o samba Olhado o samba, dentaria a tempestade O poder do orixá, olha a batamba Olha a batamba, uma cança é liberdade O sereno é meu do bar, olhado o samba Olhado o samba, olhado o samba Brilhou, brilhou No grande raio, claro Sim O poder do orixá, olha a batamba, olhado o samba O poder do orixá, olha a batamba, olhado o samba O poder do orixá, olha a batamba, olhado o samba O poder do orixá, olha a batamba, olhado o samba